Oi galera, sou o Breno, faço curso técnico mecatrônico aqui no IEF e vim convidar vocês para participarem do podcast que vai ter comigo e com mais um pessoal sobre o processo seletivo daqui a gente vai tirar dúvidas sobre como é a rotina aqui dentro, o que vocês aprendem e também outras oportunidades que vocês podem ter aqui dentro como projeto de pesquisa, projeto de extensão e é isso, vocês podem perguntar outras coisas também, mas não perde não, estou esperando vocês lá